Receita de hoje, cobertura para bolo de chocolate. Em uma panela, coloca uma latinha ou uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, quatro colheres de sopa de achocolatado ou chocolate em pó e mexe tudo muito bem. Depois de tudo misturado, coloca uma xícara de 200 ml de leite integral, uma colher de sopa de margarina, liga o fogo em fogo baixo e vai mexendo bem até dar o ponto da nossa cobertura. E olha só, esse é o ponto da nossa cobertura de chocolate. Gostou do vídeo? Já deixa seu like!